Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar o nosso ministro Luiz Alberto Figueiredo Machado, cumprimentar também o ministro colega Mauro Borges, cumprimentar o nosso secretário que nos acompanha em Relações Internacionais do Agronegócio, Marcelo Junqueira, de forma muito carinhosa, cumprimentar todos os representantes do corpo diplomático, a imprensa, todos os técnicos dos ministérios correlacionados e dizer, ministro Figueiredo, da honra e da satisfação de estar nesse momento tão importante, onde cada vez mais se dinamiza as informações de forma articulada entre os ministérios, parabenizar a vossa excelência e o nosso ministro Mauro pela forma como tem conduzido a abertura de novos mercados, principalmente na produção primária e também na produção de valor agregado. A agricultura pecuária do nosso país, que avança a passos largos, precisa efetivamente cada vez mais se organizar e esse guia comércio exterior é uma ferramenta para que o nosso empresário possa efetivamente acessar as informações, acessar os mecanismos que estão disponibilizados pelo governo federal para cada vez mais atingir esse mercado tão promissor, esse mercado internacional que traz na sua essência o desenvolvimento do nosso país. Eu me orgulho muito de ser ministro num momento ímpar da economia brasileira, quando nossa produção passou de 96 milhões de toneladas nos últimos 12 anos para um patamar de 200 milhões de toneladas para o próximo ano, quando a nossa exportação passou nesses 12 anos também de 24 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares, dando superávit de mais de 82 bilhões de dólares a economia do nosso país. E junto com essa produção está avançando muito forte também o valor agregado para a produção, se agregando a proteína animal. Só na agricultura, nós passamos nesses últimos 12 anos num crescimento de 472%, migrando do sul do país para o centro-oeste, para o norte do nosso país, e não só o que nós avançamos até aqui, mas a oportunidade do nosso país avançar muito mais. Nós temos um potencial de crescimento extraordinário, só do ponto de vista de aumento de produtividade, nós crescemos em 100%, enquanto que a nossa área de produção cresceu só 40%. Isso mostra que o ganho de produtividade por área plantada está avançando e que a sustentabilidade do nosso país é o que nos mais exige e nos orgulha, ao mesmo tempo, de termos uma legislação mais exigente do nosso país e um potencial de crescimento tão forte. Então, nós, eu quero parabenizar, nos integrarmos efetivamente para que essas informações de forma desburocratizada, de forma simples, objetiva, cheguem lá na ponta para que o nosso empresário tenha realmente a visão exata de que nós podemos crescer muito forte com o apoio governamental, principalmente em termos de organização. E, ao mesmo tempo, também mostrar ao mercado internacional de que o Brasil está preparado, nós estamos preparados, sim, para avançar na produção, para garantir a segurança alimentar do mundo inteiro e, objetivamente, passa isso necessariamente pelo Brasil. Então, os parabéns, obrigado aos técnicos, e vamos, com certeza, fortalecer cada vez mais as informações para que cheguem de forma objetiva lá na ponta. Muito obrigado.